Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou o Marcos. Oi, eu sou a Mônica. Como vocês viram, a gente tá com uma convidada que já veio aqui falar sobre neutrinos com a gente. E agora voltou, porque, né, gostou, é a Mônica Nunes. Oi, Mônica. Oi, pessoas, tudo bom? Então, eu sou a Mônica, eu sou física, né, eu sou bacharel em física, fiz mestrado e doutorado e agora eu faço pós-doc na área de neutrinos. É, e atração internacional aqui, hein, gente? O passe dela tá caro. Você tá onde agora, Mônica? Tadinha de mim. Eu tô no FarmLab, numa cidadezinha perto de Chicago. Massa. Beleza. E a ideia hoje é falar sobre quais são as menores coisas do mundo. Então, vamos direto pra essa pauta sem mais delongas. Existe um mundo muito pequeno dentro de tudo ao nosso redor. Poético, né? Mas, você já parou pra pensar nisso? Então, eu vou convidar você, que tá escutando a gente agora. Você mesmo. Vou pedir pra você parar pra reparar por um instante ao seu redor. Independentemente de onde você esteja. Seja em casa, no carro, no trabalho, no parque. Sei lá. Quero que você pare por alguns segundos e tente observar. Qual é a menor coisa que você consegue enxergar nesse seu cenário? Um lápis? Uma tampa de caneta? Um clipes de papel, talvez? Não, não. Menor ainda. Uma formiga? Uma gota d'água? Não. Menor ainda. Um grão de areia? Um fio de cabelo? Uma poeira? Não. Menor ainda. Pois é. É impossível enxergar a olho nu coisas menores do que isso. A gente poderia usar equipamentos como lupas e microscópios. Mas, ainda assim, esses equipamentos são limitados pra enxergar esse mundo minúsculo que a gente quer enxergar hoje. Quais são as menores coisas do universo? Calma. Antes, vamos mudar o nosso linguajar. Falar coisas é feio. Quando dizemos coisas, queremos dizer tudo que ocupa espaço e pesa. Ou melhor, pesa não. Possui massa. Isso que a física chama de matéria. Eu sou feito de matéria. Você é feito de matéria. O planeta, o chão, objetos, o ar. Tudo que ocupa espaço e possui massa é matéria. Então, corrigindo a nossa pergunta, quais são as menores partes da matéria? Convidamos você a viajar nesse mundo minúsculo. Pra descobrir quais são os tijolinhos que constroem todo o nosso redor. Ou melhor, tijolos não. Partículas. No primeiro bloco desse episódio, a gente vai fazer uma viagem do grande ao pequeno. Vamos falar sobre partes muito menores que átomos e como algumas foram descobertas. Por exemplo, os quarks, elétrons, muon, taon e neutrino. Mas também a gente vai mostrar que força também possui partículas. Por exemplo, o fóton. Mas calma, não se assusta com esses nomes que mais parecem nome de personagem de desenho. No segundo bloco, a gente vai organizar essas partículas numa tabelinha chamada modelo padrão. Então, é isso. Espero que estejam prontas pra essa nossa viagem minúscula. Eita, bonita, hein? Gente, pra começar essa discussão, a gente pediu que algumas pessoas, ouvintes nossos e amigos, respondessem a pergunta Qual é a menor coisa que você conhece? Basicamente isso. A coisa mais simples. A gente fez uma pergunta de uma maneira bem simplona pra ninguém ter dúvida. E aí a gente teve alguns depoimentos. O primeiro áudio é do Douglas. Ele é um publicitário daqui de São Paulo. Ele mandou essa daqui, ó. Fala pessoal, tudo bem? Douglas Duquesa de São Paulo aqui. Me perguntaram das coisas que eu conheço, qual que é a menor. Eu falaria que é o vírus. O menor organismo vivo que eu conheço, né? Beijão, abraço, sucesso. E aí, é o vírus, gente? A menor coisa que a gente vai falar hoje? Não. É do público que você tá acostumado com a gente falando muito de biologia, né? Sim. De fato, a gente pensou em organismo, ele mandou bem no palpite. A próxima resposta foi do Jorge. Ele já veio aqui falar com a gente sobre história. Ele é um historiador. E ele mandou essa resposta aqui. Eu acho que a menor coisa que eu conheço é aquelas coisas que tem dentro do átomo, assim. Nêutrons, elétrons e tal. Acho que essa é a menor matéria que existe, não é? Bom, estamos chegando lá. Tá ficando quente. Tá ficando quente. Bom, pelo menos a gente já riscou aí da nossa lista as coisas que são visíveis, né? Vírus não é visível a olho nu. A gente precisa de técnicas pra conseguir enxergar esses vírus. Tem gente que fala bactéria também, né? Mas bactéria é muito maior que um vírus. Muito maior que um vírus. E aí o Jorge falou aí de átomos. E aí, isso é verdade na escola, né? Na escola a gente vê que a menor partícula é o átomo. Exatamente. Tanto que o nome átomo vem daí, né? De uma coisa indivisível. Que a gente aprende na escola que o átomo é a partícula primordial, né? Vamos dizer assim. É a elementar. Mas é verdade isso? Essa seria a ideia, né? Alguém lá no passado... Demócrito. Demócrito, esse mesmo. Tava falando, né? Que justamente... A ideia dele tava super certa, né? Se você vai dividindo matéria, vai dividindo matéria, vai dividindo matéria... Alguma hora você tem que chegar na menor coisa possível. Naquela época ele falou, beleza, são os átomos. Mas naquela época eles tinham ideias totalmente diferentes da gente, né? Do que é o átomo, né? Então hoje em dia a gente tem acesso a muito mais informação sobre o que é o átomo de verdade, né? Então naquela época ele falou que átomo seria indivisível. Que a ideia dele parecia certa, né? Você chega uma hora que você não consegue mais dividir as coisas. Só que o que ele chamou de indivisível, a gente hoje sabe que é divisível. E que tem muitas partes menores. Como por exemplo, uma das partes dos átomos foi que esse outro nosso amigo falou. Dos prótons, nêutrons e tudo mais. Beleza, é onde o Jorge chegou aí. Mas aí a gente vai um pouco mais a fundo. Só pra dar uma situada também. Uma confusão que, pelo menos na escola, né? Os alunos fazem muito. Essa questão de escala é muito confusa. Não só pra alunos de fundo de dois, mas pras pessoas, né? Porque tem um determinado momento que a gente deixa de ver as coisas. Então é tudo só muito pequeno, né? Então quando a gente até falar no áudio anterior do vírus. Acho que é legal a gente pensar que o vírus ele é composto por várias coisas. Vou falar de um jeito bem simples. Mas tem os tijolinhos dos vírus, as pecinhas que compõem o vírus. Se a gente for diminuindo bem. A gente chega nos átomos que compõem o vírus. Na verdade a gente chega nos átomos, que nem a Mônica falou. A gente chega nos átomos que podem compor qualquer coisa. Eu vejo às vezes essa dificuldade. Então você fala, ah, mas ela tem a célula e o átomo. O que é maior? E a célula é infinitamente maior que o átomo. Porque no fim das contas tudo é composto pelos átomos, né? E aí é o que a gente tá entrando. Os átomos também são compostos por outras coisas. São essas partículas aí, como vocês tinham falado. Isso. Então, recebemos mais dois áudios de duas professoras. A primeira é a Elba, professora do ensino infantil. Olá, eu sou a Elba. E me foi perguntado qual é a menor coisa que eu conheço, né? A que eu conheço eu não sei dizer, mas... É que eu já ouvi falar, são nanopartículas. Eu não sei exatamente o que é, pra que serve. Mas eu já ouvi falar que é bem pequeno isso aí. E agora que eu tenho conhecimento mesmo, que eu sei pra que serve. Acho que tá mais ali na linha dos vírus, né? Coisas que a gente consegue ver por microscópio. Agora eu quero ouvir esse podcast pra ver o que vai dar. Tchau, tchau. Beijão. Ela falou nanopartícula. O que são nanopartículas, Mônica? Nanopartículas são partículas muito pequenas, sim, né? Na escala nanométrica, né? Pra quem tá meio perdido com a escala nanométrica, né? Nano, tudo que a gente fala de nano, é 10 a menos 9 do metro. É muito pequeno. Mas ainda assim, é maior do que as menores coisas que a gente conhece. Então, as nanopartículas, né? Elas ainda são 10 vezes maiores, né? Mais ou menos que um átomo de hidrogênio, por exemplo. Mas, né? Maior que um átomo. Tá. Então, ainda não chegamos lá. Mas, beleza. É bom saber esses nomes aí. Nanopartículas. A gente, às vezes, fica confuso. E, por último, a Carol, uma apoiadora nossa, pelo apoia.se barra alociência, caso você queira apoiar também. E a Carol mandou o seguinte. Oi, meu nome é Carolina. E eu sou professora. Eu falo de São Paulo, capital. E, na minha opinião, a menor coisa do universo deve ser a partícula que compõe o átomo, né? Então, eu lembro que eu aprendi na escola que os átomos são divisíveis. São formados, né? Por elétrons, nêutrons. Tem mais um. Prótons. E eu acredito que essas são as menores coisas do universo. E aí, os átomos são compostos por essas micro-coisas e os átomos compõem tudo que está à nossa volta. As moléculas, os tecidos, e assim por diante, até culminar no universo, nessa coisa gigantesca, em expansão. E, em perspectiva, acho que a Terra é um átomo quando comparado ao universo, assim como o átomo é minúsculo comparado com o tamanho do nosso corpo, por exemplo. Eu acho que é isso. Olha, a Carol está bem quente. Está bem quente, né? Então, se eu entendi o que ela falou, o átomo, ele tem as pecinhas dele. Então, o átomo tem átomos. O átomo tem átomos, né? No sentido da palavra, sim. O átomo tem partes dele. Ela falou dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. Está quase certo. Quase. Está ficando quente. É, a gente tem que se preparar já para a Mônica destruir aquele mundo perfeito, onde tinha uma partícula que era neutra, uma partícula que era positiva e uma que era negativa. Pronto. Estávamos todos felizes. Nem todo mundo estava feliz, né? Porque, mesmo assim, na escola, ainda conseguia ser muito difícil, né? Mesmo com essa aproximação, na escola ainda conseguia fazer a coisa ficar difícil. Só que o mundo real... É, não, eu não aceitava isso. O que eu falava é o negócio tem mais vazio do que coisa. Sim. Eles são umas bolinhas com outras girando, e aí no meio é vazio. Então, eu sou mais vazio do que cheio. Sim. Enfim, não vou meter nessa pira. E aí você sobe na balança, tem um número lá que não deveria estar. Exatamente. E aí a gente chega a prótons, elétrons e nêutrons. Poderia, então, olhar, por exemplo, para um nêutron e um próton, indo mais além agora, Mônica, e olhar para eles e quebrar eles em pequenas partículas? Tantantã. Sim, né? Sim, sim, sim. Se eu olhar para o átomo e falar que prótons, nêutrons e elétrons são as menores coisas, essa pessoa está um terço certa. Porque os elétrons, sim, são menores coisas. Então, até hoje, a gente não tem nada dentro dos elétrons. Os elétrons são as menores coisas, eles não podem ser divididos. Mas os prótons e os nêutrons, sim, eles têm os constituintes internos ainda, mais internos. Sim. E é muito louco, né? Porque eu estava estudando para a pauta e eu vi que, então, essas partículas que a gente está falando, que compõem os nêutrons, prótons e outras, né? Elas foram descobertas com técnicas em 1932, a 1942. Quer dizer, deu tempo dessa galera poder falar e, tipo, colocar no material didático. Por que que isso... Ninguém me ensinou isso na escola. Eu ainda estou muito chateado com essa história. Mas tudo bem. Não fica triste? É que o problema de incluir essas coisas no material didático da escola é que tem muito pano para manga, para falar, né? De sustentar essa história, né? Então, tem muita força envolvida. Tem muita coisa esquisita que acontece nesse nível subatômico e acho que a gente não teria tempo de cobrir nos materiais didáticos. Mas valeria a pena fazer, né? Uma observação ali no rodapé e falar. Essas não são as menores coisas. Eu não sei como é que está o material didático hoje, então nem posso falar que... Não sei como é que eles estão. Então... Mas é uma coisa que vale a pena, né? O professor falar em sala de aula, a professora falar, né? Que essas não são as menores coisas. Às vezes tem coisas menores e etc, etc, etc. Não precisa entrar nos detalhes. Para entrar nos detalhes, escuta aqui na Lociência, né? Ou escuta a gente lá no Physicast que a gente fala dos detalhes. Exatamente. Aliás, é um bom momento para a gente recomendar o Physicast e o SciCast. Eles falaram sobre física de partículas e eles fizeram de uma maneira muito completa. E eu acho que vocês poderiam, assim que terminar de ouvir o nosso, ir lá ouvir o podcast deles porque está de uma maneira mais completa. Então, eu acho que esse é o momento, Mônica, da gente já falar sobre tamanho, né? A gente está tentando descobrir o que são essas coisas, as menores partículas. Então, a gente precisa levar em consideração que essas coisas têm tamanhos. Mas chegamos a um nível tão íntimo das partículas que a gente já não pode mais falar de ideia de tamanho. Exatamente. Exatamente. Então, tipo, até átomos e etc, núcleos atômicos, a gente consegue medir, a gente consegue mensurar e tudo mais. Mas quando a gente chega em componentes dos núcleons, né? Núcleons é o que a gente chama de prótons e nêutrons. Então, os componentes desses caras, a gente não consegue mais falar de tamanho. Então, para a gente, né? Essas partículas, as menores partículas, elas são pontuais. Então, na física e matematicamente, né? Essas partículas, a gente vai chamar elas de um ponto. Então, os elétrons, para a gente, eles são um ponto. E os componentes dos prótons e nêutrons também são pontos. Mas elas têm massa, né? Mas elas têm massa, sim. Sim, sim. A gente não mede, mas elas têm massa e massas diferentes, né? E tem carga elétrica também, tem massas diferentes. É uma doideira, gente. Eu ainda fico, né, espantada com a questão de coisa que tem aí, porque eu tenho noção que são coisas muito loucas, né? Então, mas é divertido. É doido, mas é divertido. Tá, agora, saindo da escola. Entrando um pouco mais na graduação de física, né? Então, do que são constituídos os nêutrons e os prótons, Mônica? Tchan, tchan, tchan. Pausa, né? Para todo mundo pensar. Música de suspense, tambores. São os quarks. Os quarks constituem os prótons e os nêutrons, né? Só que existem diferentes tipos de quarks. São dois tipos específicos que formam os prótons e os nêutrons. São os chamados quark up e o quark down. Então, são esses dois que estão... São diferentes combinações de quarks up e down dentro dos prótons e dos nêutrons. Tem mais umas várias coisas aí, mas vamos também deixar isso pra... Isso é pano pra outra manga. Tem mais coisas dentro de prótons e nêutrons do que quarks, né? Mas o que a gente fala é que existem os três quarks de valência nos prótons e nos nêutrons, né? Que são combinações de quarks up e down. No próton, são dois quarks up e um down. No nêutron, são dois down e um up. Certo. Tá, então já introduzimos aí os quarks, né? Que não tem só o quark up e down, mas tem o quark charm e o strange. E tem mais. E o top e o bottom. Isso! Deixa eu ver de mim aqui. São seis quarks no total, é? Sim. E esse nome não tem nada a ver, né? Tipo, o up vai pra cima, o down vai pra baixo. Não, não. São nomes aleatórios que algum ser humano resolveu dar. Tem o quark strange. Por que você vai dar esse nome pro quark? Primeiro, por que dar o nome de quark pra um quark, né? Mas tudo bem. Quark. Tudo bem, né? Aí a gente até, sei lá, é um nome bem aleatório. Ok, mas pra que que dá, né? Charm, strange, top, bottom, sabe? Bom, vamos respeitar o ser humano que resolveu inventar isso, né? Bom, então já quebramos essa ideia, já pegou o próton, tacou na parede, virou um monte de quark, e o nêutron também, certo? É isso, descobrimos o que tem dentro deles, assim, né? Mas também existem outras partículas. Partículas de matéria, né? Que compõem, podem compor a matéria. A gente acabou de aprender aqui os seis quarks, né? Mas parte, assim, da nossa vida truta mesmo, assim, amigão do dia a dia, são só os up e down. Só que tem outros quatro aí que também existem. Eles vão aparecer em experimentos de aceleradores de partículas e etc. Eles são versões mais massivas do que os quarks up e down, nossos amigão aqui do dia a dia. Eles são versões mais massivas e também mais instáveis. Então, eles não fazem parte do nosso dia a dia, mas eles existem, né? Então, são seis quarks, no total, né? Que existem compondo matéria de maneira geral. Ah, no átomo não. Os outros não estão no átomo. Os outros são versões mais pesadas, mais massivas do que os up e down. Quer dizer que precisa de mais energia pra fazer e mais energia envolvida, né? Então, eles vão aparecer em experimentos. Eles são partículas de matérias, só que eles não estão no átomo. Eles compõem outros tipos de partículas. Então, um átomo é composto, né, de próton, nêutron e etc. Só que existem outras partículas que conseguem existir sem ser átomo. E estão nas coisas. Não, não estão nas coisas, não. Dia a dia é só quark up e down dentro do átomo com os elétrons ali. Isso é o nosso dia a dia, isso é o nosso mundo. Mas, em situações mais extremas, né? Como, por exemplo, os aceleradores de partículas, raios cósmicos, né? No universo afora aí, existem outras combinações de quarks e das outras partículas elementares que a gente não vai falar, que existem não estruturadas em átomos. Tipo, livres, leves e soltas por aí, por exemplo. Toda matéria do nosso dia a dia, assim, né, constituintes, toda matéria organizada é feita de átomos. Então, eu, você, chão, cadeira, mesa, parede, gato, cachorro, átomo. Só que existem partículas também que viajam pelo universo e não estão necessariamente grudadas umas às outras em forma de átomo. Ah, tá. Esse tipo de partícula vai aparecer na nossa vida, mas de uma maneira mais, assim, coadjuvante. Não como um microfone feito de uma matéria sem átomo, né? Mas essas partículas aparecem na nossa vida, por exemplo, vindo do espaço. Esses raios cósmicos que eu falei, eles, na verdade, são partículas, né? Então, são partículas que não estão organizadas num átomo, são prótons sozinhos, são nêutrons sozinhos, são outras partículas sozinhas que chegam do espaço. Elas foram aceleradas por N mecanismos diferentes aí, vieram do espaço de alguma maneira e entraram na nossa atmosfera, né? E aí, quando elas entram na atmosfera, elas dão origem a uma coisa muito legal chamada chuveiro atmosférico. E aí, vem outras partículas também dentro desse chuveiro. Então, você tá sendo bombardeado, né? A gente falou que você tá sendo bombardeado por neutrinos no outro episódio, mas você também tá sendo bombardeado por outras várias partículas diferentes de átomos. Nem toda matéria tá dentro de átomos. Beleza. Ainda tem outras partículas que a gente vai falar, que constituem a matéria e depois as partículas de força, mas por enquanto vamos parar nos quarks, porque eu queria fazer uma pergunta. Como que a gente sabe se essa coisa é tão pequena? Quais tipos de experimentos que são feitos, ou os mais famosos, pra gente descobrir isso? Se a gente não vê, se não tem isso, se não tem microscópio pra ver isso. Eu sei que você falou o acelerador de partículas e também ouvi falar de um máquina de bolha? Câmara de bolhas, câmara de nuvens também. Câmara de bolhas. Então, são duas coisas diferentes aqui. Então, em aceleradores de partículas, a gente consegue detectar as partículas, mas a gente também consegue formar novas partículas. Por exemplo, o CERN. Todo mundo já escutou do CERN. Lá em 2012, tava super famoso, super pop em todas as mídias por causa do descobrimento do bóson de Higgs, que a gente também vai falar um pouquinho hoje aqui. Mas o CERN é um laboratório gigante que fica lá na Europa e eles têm um acelerador de partículas muito louco, muito potente, que consegue atingir energias maravilhosas. E o que acontece? Quando você colide feixes de partículas com energias muito grandes, você, com a colisão dessas partículas, por conta do tanto de energia envolvida, você consegue formar outras partículas também, mais pesadas ou partículas que você não conseguiria formar no dia a dia. Então, são coisas que a gente consegue ver que não fazem parte do nosso dia a dia. São os quarks estranhos, os quarks charm, os quarks top, bottom, vão aparecer quando você consegue colidir coisas muito energéticas. Ele tirou uma foto? Então, aí pra você enxergar essa gente, você tem que ver os efeitos deles em meios, em ambientes, né? Então, partículas carregadas, se elas estão atravessando um meio, elas vão deixar um sinal, por exemplo. Elas podem decair, dando origem a outras partículas mais leves, e aí também a gente consegue ver o sinal disso. Então, a gente consegue ver o efeito dessas partículas em algum meio. Então, por exemplo, lá no CERN, no LHC, o acelerador, o Large Hadron Collider, que você vai colidir essas partículas, você coloca vários detectores de diferentes materiais ao redor do ponto onde essas colisões vão acontecer, e você vê os efeitos dessas partículas quando elas passam por esses outros meios. E aí os efeitos a gente consegue digitalizar e capta o sinal, e aí a gente faz as contas todas por aí, né? A câmara de nuvens, a câmara de bolhas também, eles são outro tipo de detector de partículas. A câmara de nuvens você pode fazer em casa, é um negócio muito divertido. Parece um bujão de gás, embrulhado com papel alumínio, né? Ah não, esse daí é a câmara de bolhas, é, esse daí é a câmara de bolhas, as versões mais bonitonas, assim, são legais. Mas você consegue fazer um jeito muito fácil, assim, essa câmara de nuvens. A câmara de nuvens, vamos lá, receitinha, anota aí a receita. Ah, meu Deus, Mônica, o pessoal vai explodir a casa aí, pelo amor de Deus. Tem coisa inflamável, então chame um adulto responsável para te acompanhar. Mas a ideia é, você pega, sei lá, um recipiente quadrado, retangular, cúbico, como que fala isso? É aquário, vamos ser mais exatos, um aquário. Aí você coloca na parte de cima dele, você pega um monte de esponja e você põe um monte de álcool, como que é o nome daquele álcool que usa para limpar equipamentos eletrônicos? Isopropílico? Isso, esse mesmo. Álcool isopropílico mais puro que você puder, o mais perto de 100% que você encontrar. E molha, faz uma superfície encharcada de álcool isopropílico e põe por cima. Então está lá o seu aquáriozão, tem uma camada grande de álcool isopropílico em cima, sei lá, na sua esponja, não sei o que lá. Na parte de baixo, você vai colocar esse aquário, tipo dentro de uma bacia cheia de gelo seco. Gelo seco, eu comprei, eu comprei no Brasil uma vez, eu não sei o quão fácil é de achar, mas na época que eu procurei foi fácil. Então, gelo seco. Acho que é fácil. Acho que é fácil. Tem muita gente aí que faz festa com gelo seco, efeito de gelo seco. Nossa, gente, a gente queimando a pele aí. Meu Deus. Bom. É uma festinha saudável. Mas aí você põe nas bebidas, fica bonito, né? Põe esse aquáriozinho dentro de uma banheira com uma bacia com gelo seco. Então, você quer fazer a parte de baixo ficar muito fria, e a parte de cima tá encharcada com álcool isopropílico, né? O que vai acontecer? Esse álcool isopropílico vai começar a cair, né? Ele vai chegar perto do fundo, vai tá muito frio, ele vai começar a resfriar, e vai criar uma região ali perto do fundo com uma atmosfera, assim, bem super saturada. O que acontece? Essa atmosfera ali tá, assim, tá na vula ali, ela tá desconfortável. Ela não tá ali tranquilona, ela tá ali, sabe, pesadona. E aí, quando passam partículas carregadas, né, vindo de raios cósmicos, ou vindo de eventos radioativos mesmo aqui na Terra, e etc, mas quando vem partículas carregadas e passam por essa atmosfera super saturada, elas vão deixar um rastro, né? Elas vão ionizando átomos e etc, e você consegue ver o rastro dessa partícula dentro da câmara. É uma gracinha. E esses eram os primeiros experimentos de física de partículas, né, que foram feitos. Aí depois esse negócio foi modernizado. Aí eu vi até uma imagem aqui, vou linkar no post, gente, um artigo em português aí deles explicando passo a passo aí. De como faz isso? Não, de como funciona uma câmera de bolhas, essas mais modernas e grandonas. Não que eu vá fazer, não. Não, mas dá pra fazer, é muito legal, gente. Aí depois tem que colocar uma lanterna embaixo pra você ver, senão não dá pra ver. Mas essa daí, que eu vi que chama BEBC, que é Big European Bubble Chamber, é uma câmera gigante, né? Pelo que eu entendi, eles tiram uma foto de todas essas partículas, uma foto de quatro pontos diferentes, né? E depois você tem aí a trajetória dessas partículas, desses íons, histórico dessa ionização. Isso. Íons, pra quem não lembra da escola, é átomos carregados, né? Negativamente ou positivamente, né? E aí você tem um desenhinho da trajetória. E essa trajetória dá pra você ver claramente, assim, que tipo, ele dá uma meia-lua e depois ele vai um pouquinho reto e depois termina numa meia-lua pra cima. Aí você fala, meu, ele tava numa meia-lua e tipo, ele do nada começou a ir reto, é porque alguma força ele bateu em alguma coisa no meio do caminho. Tipo uma bola de bilhar. Exatamente. E aí, usando cálculos aí, né? Dá pra você entender quais forças estão agindo ali e também até chegar próximo a uma massa daquela partícula que passou por ali. Isso. A gente consegue colocar essas coisas, né? A gente consegue fazer essa digitalização da câmara de nuvens ou a câmara de bolhas, etc. E a gente consegue tirar muita informação, né? Então, experimentos de neutrino também usam essa tecnologia, né? Então, a gente meio que digitalizou esse tipo de detector, né? Que antigamente era só visual. Então, a galera tirava foto dessas coisas. Então, eram chapas fotográficas. Você tirava foto dessas trajetórias. A galera ia com régua, media ali o que tava rolando. Porque essas trajetórias que a gente tá falando são trajetórias que a gente consegue ver a olho nu. Ou seja, são mensuráveis com régua, né? Com equipamentos de medida, né? E a galera fazia os cálculos baseado nisso. E aí, se você coloca num campo magnético e etc, você consegue ter esses raios de curvatura. Então, você consegue ver essa meia-lua. E aí, você tira muita informação, né? Então, você vê traços também maiores e traços menores e traços mais grossos, traços mais finos. Baseado em tudo isso, você consegue saber o tipo de partícula. Você consegue fazer toda a conta e saber massa e etc. Então, tem muita informação que a gente tira disso. Muito legal. Meu, incrível, incrível. É muito legal. Eu recomendo, galera que tá ouvindo a gente, dar uma olhada nesse artigo aí que eu botei. Tem até... Eu dei risada aqui, tá escrito. A transformação da energia em partículas de matéria numa série repetida de interações está bem ilustrada na figura 14. Aí, eu cliquei na figura 14. Parece um livro amassado que alguém botou um. Alguém esqueceu umas canecas em cima, suja uma rotada assim. É, não. Mas, na verdade, são várias trajetórias, né? Várias trajetórias, como a Mônica disse e... Enfim. Porque é aquilo que eu tava falando, né? A gente tá sendo bombardeado a todo instante por partículas, né? Então, esses experimentos, né? Que tão aqui na superfície da Terra, eles veem um monte de partículas passando por ali. Então, o que parece, né? Que alguém esqueceu ali que uma criança rabiscou. Não. É muita partícula passando mesmo, né? Meu, incrível. E aí, a partir desses experimentos, a gente consegue chegar às partículas como o muon, o pion, né? Que ele foi descoberto em 1947. Inclusive, os neutrinos. Tudo nessa época aí, certo? Sim. Isso tudo que você falou é partícula de matéria, então. Isso. Aí, então, se a gente olhar pras partículas de matéria, né? A gente consegue dividi-las em dois grupos. O grupo dos quarks. Então, a gente já falou deles. E tem um outro grupo, que é o grupo dos leptons. Esse grupo dos leptons tem o nosso elétron ali. Nosso amado elétron também palpa toda a obra. A gente conhece. A gente já estudou bastante. Ele tá ali. Só que, além dele, tem as versões mais pesadas dele, né? Que são o muon e o tau. Então, é uma família e tem primos mais pesados. Eles têm as mesmas características, né? O muon e o tau também têm uma carga negativa, né? A carga é igualzinha do elétron. Ele é muito parecido. É tipo primo mesmo. Só um primo mais pesadinho, mais gordinho. E instável. Eles também não vivem pra sempre. Então, por isso que a gente não consegue ter estruturas, né? Uma mesa feita com átomos com muons. A gente não tem uma mesa feita com átomos com taus. Porque eles são instáveis. Eles morrem depois de um tempo. Eles decaem e dão origem a outras partículas. De neutrinos, né? Exatamente. Junto nesse grupo dos leptons tem os neutrinos, né? Então, são três leptons carregados, né? O elétron, o muon e o tau. E tem os leptons neutros, que são os neutrinos. Que são o neutrino eletrônico, o neutrino muônico e o neutrino tauônico. Agora, a gente fechou as partículas de matéria, né? Então, são seis quarks, seis leptons. Tem as antipartículas dessa gente toda, né? Então, tem os antiquarks, tem os antileptons. Mas, tá tudo dentro dessa família de partículas de matéria, né? Beleza, você falou que existem partículas de matéria. Pô, mas, então, existe outro tipo de partícula que não seja matéria? Sim. Exatamente. Porque se você, ao 20 atento, percebeu que a gente falou que existem partículas de força. Sim, força é partícula. Quando eu li isso, eu fiquei muito em choque. Sim. Força é partícula. A gente pode afirmar isso. É. Tem uma partícula que é tipo a mensageira da força, né? Força, na verdade, tem um campo envolvido. O buraco também é mais embaixo, né? Mas, de maneira geral, a gente consegue traduzir a força em uma partícula que é a mensageira dessa força. Então, a força eletromagnética que a gente conhece e etc., né? Tem lá o campo eletromagnético e blá, blá, blá. Mas tem uma partícula que faz a comunicação dessa força eletromagnética, que é o fóton. Tipo, nada mais, nada menos do que luz, né? Luz, se a gente olhar para os pacotinhos de luz, né? A parte quântica da coisa, a gente consegue trazer a luz para os fótons, né? Então, os fótons são as partículazinhas de luz. E os fótons também são as partículazinhas mensageiras do campo eletromagnético. E aí também, também, tá ali pra toda obra, né? A gente conhece o fóton, tá aí no nosso dia a dia. E ele é uma partículazinha de força. Essas partículazinhas de força a gente chama de bósons, né? Então, elas têm umas características especiais ali, que elas são bósons. E um desses bósons é o fóton, que é o responsável pela força eletromagnética, né? Que é o mensageiro da força eletromagnética. É, a gente imaginar que os quarks, os que a gente falou agora, são partículas de matéria, a gente consegue enxergar, sei lá, bolinhas, né? Agora, partículas de força... Também são bolinhas. Tá, mas aí ela exerce alguma influência na partícula de matéria. É, porque o negócio é o seguinte, quando a gente fala de força na física, né? Então, por exemplo, a gente tá acostumado com um elétron, com um elétron repele, um elétron com um fóton atrai e lá lá lá. Como que o outro elétron sabe que ele tem que ser repulsivo? Como que ele sabe que ele tem que ir pro outro lado? Sei lá. Como que ele sabe que ele tem que ser atraído? Né? Alguém tem que contar pra ele. Olha, tem o fulano... Ele não tem olho, ele não consegue enxergar, né? Alguém tem que contar pra ele. Quem vai contar, quem, né, vai contar esse rolê aí, no caso, é o fóton. Quando a gente fala, né, sempre de interação entre partículas, né? Então, atração, repulsão é um tipo de interação. Interação é, na verdade, duas partículas de matéria trocando uma partícula de força. Então, é assim que elas sabem. É um telefone sem fio aí que manda uma partícula pra lá. Ah, tem que ser repelido. Manda uma partícula pra cá. Ah, tem que ser atraído, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é uma troca de partículas. E são as partículas, são os bósons. São os bósons de força. Cada um tá envolvido em uma situação diferente. Ô, Mônica, então, quando a gente cria essa convenção de sinais, ah, que é positivo, que é negativo, é só um jeito da gente tornar mais gráfico o que é, tipo, feito por algumas partículas de força, por exemplo. É, exatamente. Eu posso dizer que as partículas de matéria, basicamente, elas vão compor coisas, e a forma como elas vão interagir é regrada pelas partículas de força. É essa regra, é esse o lance do jogo. É isso? Exatamente. Quem toma conta das interações das partículas de matéria, são as partículas de força. Perfeito o que você falou. E aí, já que a gente falou, né, que a gente pegou o nêutron, tacou na parede, e o próton, tacou na parede, e vimos que o próton, ele tem dois quarks up e um quark down, e o nêutron tem dois quarks down e um quark up, beleza. Mas tem uma partícula de força que mantém eles grudadinhos. Não por acaso, uma partícula que lembra cola. Que é o gluon. Isso! Então, na verdade, existem oito tipos diferentes de gluons, mas a gente vai parar por aqui, porque aí tem que estar muito doido também. Mas, é aquilo, né? Esses quarks, eles também têm carga elétrica. Os quarks up têm mais dois terços, e os quarks down têm menos um terço. Como que você faz partículas com a mesma carga ficarem juntas, dentro de uma partícula? É muito doido, né? Então, você tem que ter uma partícula, você tem que ter uma força que seja mais forte do que a repulsão entre elas. E essa força mais forte que a repulsão entre partículas de mesmo sinal, é a força forte. A galera criativa, dando os nomes assim, força forte, porque ela é forte. E é justamente isso, ela é a mais forte de todas as forças, e ela é responsável por manter o núcleo atômico coeso, por manter os quarks juntos dentro de um próton, dentro de um nêutron. E o que acontece? Os quarks, eles vão trocar essa partículazinha chamada gluon. Então, o gluon é o mediador da força forte, é a partícula que vai comunicar a força forte. E ele vai lá e fica, eles ficam trocando gluons de um lado para o outro, e eles sabem que eles têm que ficar juntos. E só que a gente não fala da força forte na escola, né? Porque essa força forte, ela faz sentido só dentro do núcleo atômico. Ela não faz sentido aqui na nossa vida macroscópica, ela só faz sentido dentro do núcleo atômico, por isso que a gente não fala na escola. Mas, é justamente, é o gluon que fica ali mantendo essa gente toda grudada, colada, né? Como o próprio nome sugere. E é por isso que é tão difícil quebrar um átomo, quebrar um próton, quebrar um nêutron, né? Exatamente. Para você fazer isso, é muita energia. Aquilo que eu estava falando, aqueles aceleradores, o acelerador do CERN, o LHC, ele tem 27 quilômetros de extensão. Para você conseguir chocar as coisas e quebrar o interior atômico. Então, é muita energia que tem que estar envolvida nessa brincadeira, hein? Então, só para ir fechando já, agora só falar dos bósons, que também são essas forças de partícula. São os bósons W e Z. Esses daí são uns bósons esquisitos, eles vão fazer parte de processos envolvendo a força fraca. Então, tem a força forte, tem a força eletromagnética, tem a força fraca. E esses bósons W mais, W menos e Z zero, né? São três aí. Eles vão estar envolvidos em coisas que têm a ver com decaimentos. Então, toda vez que você tem o decaimento de um átomo, toda vez que tem a emissão de neutrinos, então, toda vez que tem um neutrino envolvido ali, vai ter essa força aparecendo, essa força fraca aparecendo, e esses mediadores W mais, W menos e Z zero aparecendo também. Então, tem esses outros bósons aí que aparecem, né? Mas eles estão dentro dos decaimentos aí da força fraca. Beleza. Então, fechamos a tabela. Quase. Tem o bóson de Higgs. Ah, é verdade. É verdade. E aí? É a cerejinha, assim, no ponto do bolo. A gente não tem muito o que falar assim, né? Mas o bóson de Higgs, ele é a partícula responsável por dar massa para as partículas elementares. Não tem mais o que falar disso em nível fácil, né? Ele não é mediador de nenhuma força, então. Ele é mediador do campo de Higgs. Ele tem um nome especial, tá? É, tem muito mais... O buraco é bem mais embaixo, tem bastante coisa legal sobre isso, né? Mas ele é a partícula que vai ser responsável pela massa das partículas elementares. Bom, todas essas partículas que a gente descreveu é o que a gente chama de modelo padrão. Se você jogar no Google modelo padrão, tabela, você vai encontrar tipo uma tabela periódica de todas as partículas que a gente falou agora. Então, você vai ver as partículas... Tem dois tipos, né? As partículas de matéria e as partículas de forças. As de matéria são os quarks, que são seis quarks, e os leptons, que são elétron, muon, tau, e os três tipos de neutrinos. Beleza? Essas são as matérias, mais conhecidas como fermions, né? E também as partículas mediadoras de forças, que são os fótons, gluon, o bóson Z, o bóson W-, e o bóson W+, e a partícula de Deus, o bóson de Higgs. Isso fecha a tabela das nossas partículas. E eu acho que para levantar uma bola aí, para finalizar, a gente falou dessas forças. Força forte, que é mediada pelo gluon, a eletromagnética, que é mediada pelo fóton, a força fraca, que é pelos bósons W e Z. Mas tem uma força que todo mundo conhece, mas ninguém encontrou nenhuma partícula para ela, até hoje. E que não está dentro do modelo padrão. Tanto que o modelo padrão, sei lá, ele não pode ser considerado perfeito por causa disso, que é a força gravitacional. Isso, né? A gravitacional que está aí, né? Parte do dia a dia faz a gente ficar aqui na Terra, faz as coisas caírem dentro do nosso corpo. Mas ok, essa força aí, que a gente todo mundo conhece, ela é a única força das conhecidas que não faz parte do modelo padrão. Não tem uma partícula ainda confirmada experimentalmente que seja responsável, que seja mediadora da interação gravitacional. Existe, na teoria, o tal do graviton, mas nunca vi, nem comi, só ouço falar, está nesse nível aí. A gente não encontrou nada e tudo mais. O modelo padrão, ele é sim, ele não é perfeito, ele não consegue explicar tudo, mas ele é a teoria, tudo que ele explica, ele explica bem. Todas as explicações, todas as previsões que aconteceram no modelo padrão são verificadas, são testadas, e olha, testaram, cansaram de testar esse raio desse modelo, e tudo foi muito preciso. Todas as previsões vindas do modelo padrão foram muito precisas. Mas ele não consegue explicar tudo, né? Energia, matéria escura, os próprios neutrinos, eles não se encaixam perfeitamente no modelo padrão. Eles têm umas coisas esquisitas aí que o modelo padrão não dá conta, mas de todo o resto o modelo padrão dá conta, sim. E a gravidade também não dá conta, né? Ufa! Ufa! Acho que falamos bastante aqui. Mas tem uma coisa muito legal sobre o modelo padrão, que é assim, você coloca no Google, você vê lá a tabelinha linda do modelo padrão, né? Um trocinho pequenininho, um super fofinho. Mas, de verdade, essa é uma equação do tamanho de uma página, uma única linha que começa no começo da página e termina no final da página. Essa linha gigante é o que descreve tudo isso que a gente falou aqui, né? De maneira bem bonitinha e etc, né? Mas tem muita conta. Tem uma equação que descreve tudo que a gente falou nos últimos 40 minutos. É isso? É, exatamente. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Muito bom. Bom, gente, a gente vai parar por aqui no assunto, mas a gente recomenda muito se você quiser aprofundar. O Physicast fizeram um episódio só sobre isso. O SciCast também, um episódio só sobre isso, super didático. E também tem vários links aí para vocês verem. Ah, e o vídeo da Mônica explicando que ela tem um canal. A Mônica é youtuber, tá, gente? Influencer. E lá eu mostro essa equaçãozinha gigante aí. É, procurem lá A Física no YouTube. Beleza? Agora a gente vai para o nosso quadro de recomendações dentro ou fora do nosso tema chamado Disco de Ouro. Bora lá! Então, minhas indicações do Disco de Ouro aqui tem uns livros super bonitinhos para, né, que exemplificam isso tudo. Um deles chama Isaac no Mundo das Partículas. Um outro livro super gracinha de divulgação que é Alice no País do Quantum. Ah, mas tem uma indicação de uma série também que é legal, que é Dark, que também tem bastante coisa de física. Além de ser uma série muito legal, né, a história da série é muito legal. Mas os conceitos físicos por trás, assim, tem bastante coisa verídica, tem algumas coisas, né, que me incomodaram, que me deram princípios de taquicardia, mas ok, né? É uma série muito legal. Não, mano, é, pra mim, é a melhor sair do Netflix. Acabou. Pronto, é isso. Ela é perfeita. Não, cara, ela não tem defeito, ela é foda. Até a escolha dos atores, mano, parece que eles escolheram atores que são filhos e pais uns dos outros. É muito bizarro, muito bom. Ele é tudo o que Lost quis ser. Né? Mas eu recomendo Lost. Eu sou fã de Lost. Nossa, não mexe com Lost, não, gente. Foi o maior que foi mesmo. Na TV é muito legal. Eu cansei de Lost. Eu parei. Em algum momento, eu preciso reassistir. Eu acho que nunca assisti o final dela. Não precisa. O final é ruim, mas o resto é muito bom. Bicho, né? Bom, fica a minha recomendação. É Lost a minha recomendação, gente, já que a Mônica roubou a minha. Marx, qual que é a sua? Cara, eu queria ter uma recomendação mais física, assim, pra dar, mas não, eu vou dar uma recomendação do livro que eu gosto, tal, que eu gostei, que é O Homem que Amava os Cachorros. É um romance, na verdade, que pega uma história real e traduz, assim, em um romance, né? Então, transforma algumas partes, que basicamente é a história do assassinato do Trotsky. Então, conta a história do assassino dele e do próprio escritor, que é quem tá descrevendo. Então, tem três linhas que vai seguindo o livro. É um livro bem bonito, assim, e de uma leitura bem fluida, assim, é bem legal. Tô gostando bastante. Boa! Bom, queria lembrar que se você gostou desse nosso episódio, você quer ver nosso projeto continuar, você tem a opção de poder colaborar com a gente no apoia.se barra alocência, patreon.com barra alocência, lá você pode, desde um real até quanto você quiser. Isso ajuda muito a gente a manter o projeto vivo. Ou, se não tem dinheiro, você pode também recomendar aí pra alguém que você sabe que vai gostar desse episódio. Manda pra aquele seu amigo, aquela sua amiga que adora física. Beleza? Isso ajuda demais. De resto, manda um salve lá pra gente nas nossas redes sociais, a gente tá em todas elas, tá bom? E se quiser falar com a gente, contato arroba alocência.com.br e também você pode comentar aí lá no nosso site alocência.com.br Mônica, você quer fazer seu jabá também? Pra quem quiser te seguir? Ah, e se quiser me seguir, eu tô lá no Instagram, eu tenho lá o arroba mosnunes, e eu tento mostrar, né, o dia a dia de uma física, que somos pessoas normais, né, então vocês vão ver coisa de física e também vão ver coisas de seres humanos normais. A minha ideia é desmistificar, né, que cientista tem que ser, né, de um jeito só, né, então eu tento mostrar isso, também traz bastante coisa do meu trabalho, então tem bastante coisa de experimentos de neutrinos aparecendo lá, e tem bastante gato, porque, né, porque não? É o gato de show. E tem o meu canal no YouTube, a Física, e eu tento também trazer vídeos, né, sobre física de uma maneira mais descontraída e de, né, fácil acesso pra todo mundo. Show, show de bola, Mônica. E tem o Physicast, olha o loucona, e tem o Physicast, onde a gente fala só de física, né, são vários físicos, né, cada um com a sua formação, e a gente traz vários assuntos diferentes de física e de uma maneira divertidíssima, como se fosse, né, numa mesa de bar, amigos conversando, tipo o que a gente tá aqui agora, né? Massa. Menos a cerveja. Menos a cerveja, né? Bom, muito, muito obrigado, Mônica, obrigado, Marques. Valeu, Marques. Obrigado você que tá nos ouvindo. Gente, obrigada pelo convite. A gente que agradece, é muito legal. É isso, muito obrigado por você que tá nos ouvindo. Até mais, ou quando tivermos mais fichas. Valeu, beijos. Oi, meu nome é Ricardo, e a menor coisa do mundo pra mim é a responsabilidade do Bolsonaro. e a menor coisa do mundo pra mim é a responsabilidade do e a menor coisa do mundo pra mim. Amém.